O experiente Jadson André conquistou os 6 mil pontos classificatórias da Liga Mundial de Surf em Fernando de Noronha. Nas quartas, ele desbancou o campeão Gabriel Medina e nos últimos minutos da prova final, tomou o título do catarinense Iago Dora. Um domingo lindo, cheio de expectativas. Eu estou achando, na minha expectativa, que o Medina vai ganhar. Ele surfa muito bem, eu sou super fã dele. Sempre estou ali para acompanhar as ondas dele e aposto que ele vai ganhar. É, Pedrinho, dessa vez não deu. Na primeira bateria das quartas de final, o bicampeão mundial Gabriel Medina foi derrotado pelo natalense Jadson André. Vai pro RBS, vai pro Pritão. Belo momento agora, Jadson André. Já o catarinense Iago Dora superou um dos favoritos, Ítalo Ferreira, e também estava confiante. Eu sou o primeiro a chegar na praia, acordando às 5 da manhã e me concentrando só nessa onda daqui, tentando descansar para dar o meu melhor na hora da bateria. E funcionou, cheguei até a final. E agora é o último passo para tentar a vitória. Como não poderia ser diferente, a final foi tão emocionante que chegou a ser definida só no último minuto. Iago e Jadson chegaram a surfar a mesma onda, dando um verdadeiro show para o público. Entra a bateria também, o Jadson André, a pancada, já jogou água pro alto. Dentro, jogou na portinha, saiu, saiu e ainda... Bota mais alongada, onda mais cheia. Ela vai fazer o banco mais mal do Iago Dora. Já acelera, vai na base. O Jadson André vai optando pela direita, já acelerando, põe no trilho. Depois de precisar trocar de prancha, o natalense surfou a sua 12ª onda e pontuou o que precisava para tomar o título do catarinense. Bate por debaixo do limpe ali, muito forte. Jadson André, que neste ano está retornando à elite do Champions Tour, comemorou à vontade a maré de bons resultados. Eu falo para a galera, eu sou cacimbeiro, cara. Eu vim para a Paraná de Noronha para participar acima do padre. Me sinto muito bem aqui. Antes mesmo de eu começar a competir esse evento, eu recebi dezenas de mensagens das pessoas de Natal, dizendo que você vai ganhar, aquela onda é sua cara, você conhece, vai dar tudo certo. Quando eu precisei das ondas, elas vieram. Quando eu estava em situação delicada, apareceu a onda especial e deu tudo certo.